Música Teve balão, música, dança e muita alegria. Parecia festa, mas a verdade é que toda essa preparação foi feita para comemorar a volta dos alunos do programa Uniama, Universidade do Adulto Maior. O retorno aconteceu na segunda-feira, com uma aula de dança funcional, que utiliza a música e trabalha deslocamentos variados, buscando a melhoria da coordenação motora. No dia seguinte, todos sentados e atentos. Afinal de contas, a oficina Ferramentas para Comunicação na Internet oportuniza aos idosos conhecimentos básicos sobre como acessar ambiente de videoconferência e redes sociais. Além de demonstrar como administrar melhor o espaço no celular, baixar e instalar aplicativos, entre outras funcionalidades. Por causa da pandemia, os alunos com idade igual ou superior a 60 anos, que participam do projeto Uniama, ficaram mais de um ano e cinco meses longe do campus. Neste período, as atividades foram apenas online. O retorno às aulas presenciais aqui na Unisc fizeram aumentar e muito a procura pelas oficinas. Não se esperava a procura tão grande, né? Assim, para nós está sendo muito gratificante, em primeiro lugar, que a gente não está conseguindo trazer todos nesse momento, porque a gente está cuidando principalmente da segurança deles, né? É um número limitado de vagas, tem uma lista de espera, a gente está respeitando esse número, mas a gente espera futuramente, provavelmente no ano que vem, estejam todos aqui conosco. Conhecer o passado e o presente por meio da fotografia é outra oficina que atraiu os vovôs e vovós. A aula, ministrada pelo professor Caco Batista, trouxe uma mistura de sentimentos. Medo, primeiro. Segundo, uma alegria muito grande de ver gente e uma alegria muito grande de voltar ao campus. O campus é a minha casa. Desde 86 eu passo 12 horas por dia ou mais aqui dentro. E isso, respirar, apesar da máscara, respirar o ar do campus, essas coisas são muito importantes. Foi muito bom voltar, apesar de eu estar morrendo de medo. Ao longo da semana foram realizadas muitas atividades, com alegria, novos conhecimentos, reencontros e até com o início de novas amizades. Foi uma semana como há muito tempo a maioria deles não tinha mais. Muito legal. Ah, eu estava esperando por isso. Fez muita falta para esses reencontros, esses estudos, né? Isso a gente aprende muito, né? E sai de casa também, né? Como foi esse período da pandemia para a senhora? Foi brabo. Eu peguei a Covid, né? Tive 10 dias no hospital, mas se recuperei, graças a Deus. O retorno, assim, está sendo maravilhoso. A autoestima da gente melhora, né? E sou feliz por estar na Unispo proporcionando isso aí para a gente, essa saída, esse conhecimento. Máscara, álcool em gel e distanciamento agora fazem parte da nova realidade das atividades do Uniyama. O que não mudou foi a alegria, a disposição e a vontade dos alunos em buscar uma melhor qualidade de vida. Máscara, álcool em gel e distanciamento agora fazem parte da nova realidade das atividades do Uniyama.